Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta para o Aniversário S4, aqui jogando com a nossa campanha da França Vamos continuar aqui, galera, forçando religiões aqui no mundo Ei, você, vem pra cá Tem um líder pra você? Na verdade, tem Vem pra cá, Skypira, é nóis É isso, local Trade Power, local Development Coast e local Goods Produced Goods Produced sempre é melhor, então Goods Produced é isso Por que ninguém lidou com isso aqui? Vem pra cá Ok, 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 deixa eu ver se esse cara consegue explorar mais alguma região Explore, pode ir, é nóis Enquanto isso, eu vou declarar... Ah, eu tenho espaço pra mais um líder? Eu preciso de mais um líder, eu não tenho espaço pra mais um fucking líder Ah, já sei Não, não dá Eu quero... Pode ser você Vou declarar a guerra nesse cara Declarar a guerra nesse cara, colocar esse cara como Co-Beligerent E... é isso, basicamente Vou lá pegar o capital dele Eu preciso esperar que isso aqui caia E vai tá tudo certo, ok Se tá dando certo É, tá Ah, pelo menos minhas colônias não tão tão animais Bózinha? Por que você tá em guerra comigo? Não, amigo? Ele vai pra cima aí Partiu lá pra cima e é isso Deixa eu tirar ele da guerra aqui Tá indo Leva aí, vai lá pra Polônia Sei lá o que esse cara vai fazer Ahm, isso aqui caiu finalmente Fica em guerra com você Contra a Suíça, sério? Não Não quero ficar em guerra com a Suíça Deixa os caras travar Trave, trave, trave Trave, thank you Pera Os barcos estão sofrendo aqui, né Isso não é bom Caras aqui Thank you Perfeito Deixa eu ver se meus novos advisors chegaram aqui Esse cara Reinforcement speed Não, nem forte defense Não, pelo amor de Deus Muito ruim Prof naves e spy network Não, 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 não Me dê um advisor decente Ahm Ei, você Ele caiu finalmente? Ainda não Lubek Posso fazer passe com você Hello there É o seguinte Lubek Eu não quero o seu lugar Tá Mas Force religion Transfer trade power Grana E or reparations E para de voltar pra religião errada Lubek Pare de voltar pra fucking religião errada Você agora Você agora É católico Converta a sua Na verdade você nem precisa converter Já tá convertido Olha aqui Tá Já tá tudo certo aqui Você não precisa fazer mais nada Só aceita o seu destino Que é melhor Vou fazer seis nesse lugar Perfeito Ah, o senhor não Eu preciso virar líder da curia Aparentemente o cara dos Estados Papais Aqui Ele Sei lá Ele deve estar participando de alguma facção Jola Obrigado pela carta de fã Meu querido Tamo junto Wesley Fiusa também Obrigado pelos Rocktips Tamo junto demais Galera Emanuel Obrigado pela Pela carta de fã Aparentemente Né Esse cara Aquele cara ali Burgo tem o que? Tá influenciando o Brabant? Por quê? Brabant é Não, não é O que você quer com Brabant? Não entendi What? Tão forte Ei, você Ah, você Provavelmente pra fazer Force Religion E você Não, você já sente Force Religion Ok Force Religion Pra mim tá ótimo Se ações Você tem cores Pra retornar Não tem, né Isso aqui é só seu Isso aqui é só seu Isso aqui é só seu Aqui tem algum centro De conversão Também não tem É O problema é que Não vai adiantar Eu te converter, né Essa é a verdade Você vai converter Vai se converter de volta Mas ok Essa ação Sai da guerra É nóis Ele é católico agora Tá vendo? Só que As províncias Tirando a capital Com exceção da capital O resto é tudo Protestante Então a chance dele Voltar a ser protestante É gigantesca Aquilo ali não ajuda muito Mas tá bom Ok Ei What the fuck Tá doido Como que você faz Isso aqui? Você tá doido? Ficou louco? Não Inútil Olha isso, cara Não Aí não Aí zoou o barraco Metendo numa guerra Não tem nada a ver Com você Tá doido A Suíça Não deve estar Voltando em mim Certo? Com certeza não Isso aqui ainda não caiu Tá ótimo Isso aqui tá uma bagunça Só, né Caras não conseguem Se defender Aquele forte Aparentemente Tem 64% E ele não cai É o forte Mais infinito Do universo Foi só reclamar Caiu Esses dois regimentos Não são Bom, deve ser Foi só Não, não foi você que caiu Qual forte caiu? Man Disease Outbreak Vou parar de olhar Então vai dar Disease Outbreak Um atrás do outro Tá Você tá caindo Depois a gente vem aqui pra Eu ia declarar guerra em você Holland e Friesland Friesland Holland Quero eu declarar guerra Nesse cara Já? O lado bom é que eu vou fazer Dois Force Religions Em Holland Calma Deixa eu clicar em você Ah não Você já é católico Mas Friesland não é E além disso Eu posso Pegar alguns Algumas nações Hum Brittany How you doing? É nóis Vamos brincar aqui É nóis É nóis Eu deveria ter Olhado os cobelíger Mas já foi Esse cara aqui Porque senão Aparentemente Ele é o cara mais rápido Do universo Tá indo pra onde? Tá indo É Ele é o cara mais Pau A Alcia fez um zilhão De exércitos Ok Vamos pra cá Vamos tirar esse cara aqui da guerra Wow Global Trade Nasceu em mim Sério E eu nem What? E eu nem brinquei por isso Nasceu onde? Nasceu onde isso? Ei Global Trade Cadê? Global Trade Nasceu onde? Aqui Global Trade Hello there You're nice Yay Isso aqui vai me dar 20 prestígio Perfeito Então já que vai me dar 20 prestígio Oh não Eu quero chutar Esse cara fora E daí clicar em ok Aqui Qual o problema? Não jogo Ah Vamos dar mais E aí E você Sai da guerra Force Religion Ué What? Ah não Você não quer Force Religion Então eu quero Transfer Trade Power More reparations Grana Tchau Thank you É isso Posso dar Tech Up Maybe eu queira Dar Tech Up Isso aqui vai me dar Inovativeness Não você E nem você Sério? Tchau Como que essas coisas Não vão dar Inovativeness Já que não vai Dar Inovativeness Não quero pegar Vamos pegar Isso aqui Primeiro E preciso Que caia Também Aí Boaz É o seguinte Chega de De zoeira Só sai da guerra Já estou de boa Tchau Sei lá Corre reparations É nóis Tchau Me pague pelos danos Que você causou aqui Filho da mãe Olha essa bagunça aqui Isso aqui é culpa sua Castela Oh God Tem guerra com a Áustria Sucessão Ou não Clamar o trono Eu preciso Ah A gente precisa Clamar o trono Aqui galera Tá Então Vamos finalizar Todas as guerras Ok Com cídola Plata Grana E tchau Ok E aí você Me dê tudo isso aí Grana E tchau É nóis E aí você Me dê tudo isso aí Grana E tchau Thank you Usberg É em Usberg Ah Força Legion Ah Warrap Grana Release Nations What? Espera What? Como que você pode Dar Release Nations Na nação inteira Faz muito sentido Cadê seu exército? Deixa eu vir pra cá Olha essa zoeira Aqui Fryzen Um zoeira Infinita Ahm Ok Vou fazer Seed aqui Logo Isso aqui É um É um É um Forte nível 3 Uau Deixa eu clicar aqui Senão isso aqui Não vai sair nunca Mano 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 Thank you Ok Vamos ver como é que tá Essa zoeira aqui Ok Na verdade Pega esses caras Aqui Que alça Eu saia Desfazendo toda a sija E causando mais problema Pra mim ainda Ah 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 Preciso finalizar essas guerras Galera Antes que um fucking Herdeiro Surja aqui Seria muito ruim Um herdeiro surgir aqui Clamar o trono Eu não consigo Clamar o trono Agora E declarar a guerra Esse é um problema Deus do céu Ah Ok Eu adoraria clicar No meu exército Consigo por favor Thank you Aí você Você não quer simplesmente Sair da guerra Eu já seria mais Que o suficiente Pra você simplesmente Sair da guerra Pera Um líder morreu Não Aqui Pronto Toma um líder Nice Chief Consolidate É isso Manpower Tá pouco Isso aqui Não Oh good god Ei Papa Morre Thank you Morre Come on Papa Por favor Morre É pedir muito Seria um adianto De vida Se você fizesse Isso logo Seria um enorme adianto De vida Se você fizesse Isso logo Olha essa bagunça Em você Depois eu pego Você Caras aqui vão fazer zoeira Quase certeza São os papais Volte Por favor Isso aqui ainda Tá caindo Ei Você Tem o Release Nations Na verdade tem It Freeze É boa E além disso Eu vou querer Fazer Force Reli Uou Eu não posso Sério que eu não consigo Fazer Force Reli De você Seria inútil Release Nations Reparations E Transmitment Power Grana É isso É isso que eu vou querer De você Acredito nisso É totalmente inútil Essa aqui então E Roland Eu vou querer Não Street Train Mas Street Train Power Or Reparations Grana Você não tem Release Nations Nem nada E vai ser isso Eu preciso que essas coisas Caiam Já foi Cara Se eu perder Isso aqui Eu vou ficar muito puto Charuto Cubano Você é bem vindo Tenha segura tudo Que eu permiti Quem quer Convular minha rainha Regência do homem general Não que eu saiba Já foi Ei E aí Você não vai aceitar Porque né Você é um cara chato Mas já que você não quer aceitar Esse cara aqui Quem é o líder da guerra O líder da guerra É você Não é O Lima É Então Você está de Kobelijina Eu Vou pegar tudo Eu não vou é querer Tem concílio aqui Não tem Oh Good God Sério que você vai me fazer E aí lidar com o exército Você Aqui Esse exército Viajando Pra lá e pra cá É isso Pera Vai faltar esse cara Aqui só Quem que está aqui Fábio Siqueira Tá Então pera Vou controlar isso aqui direito Ei Aqui Eu quero colocar como objetivo Do Fábio Siqueira Agora para os meus caras Eu quero colocar o objetivo Como Search and Kill Com exceção do Fábio Siqueira Que o objetivo é fazer Seja Vamos ver se isso Vai me ajudar Aqui Friesland Olha essa fucking zoeira Aqui galera Olha essa fucking zoeira Aqui Olha essa bagunça Aqui Sique de arma profissionalism E devastação Em algum lugar Pode ser Ou 155 do Cato 25 pontos militares Não quero arma profissionalism Por que não Ok Isso aqui terminou Beleza E você Roland Por favor Saia da guerra Me dê essas coisas Eu não quero nenhum território Isso que está ótimo Tchau É nós Roland Thank you Passar bem Aqui em cima também acabou Vamos Posso clamar trono Posso Ok Vem pra cá Ataca aquilo ali Ei você Você também provavelmente já sai da guerra Ainda não Por causa da batalha É isso Ganhar no estabilidade Ou 50 de prestígio Instabilidade 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 é lindo Vocês vão pra cá É isso Isso A gente já quer sair Então tá de paz em branco Ainda não Ok Ah Pazes Eu preciso de paz Tchau Thank you Na verdade Vocês vão pra cá Ah Essa guerra Aqui tem mais alguém na guerra Tem um Usborne Que ainda não saiu da guerra Por algum motivo E ainda não quer sair da guerra Filho da mãe O cara vai ficar me zoando Por que ele não quer sair da guerra Por que tem um exército desses caras Uou Olha essa bagunça Provavelmente a Suécia tá indo lá Eu espero que a Suécia esteja indo lá Fazer essas cinges aqui Ahm Early Prestige Tech Coast Com certeza Falando em Tech Coast Cara da disciplina Reinforcement E Não Nada disso Improvations Difícil Diplomatic Reputation É esse cara aqui Que eu quero Perfeito Não posso fazer upgrade nele Por que? Pé da cultura errada Meu amigo Inútil Não Não adiantou Eu quero o cara da cultura certa Ah Inútil Deixa eu Tirar esses caras aqui da guerra Não quero ver eles nisso Nem nada Pera Ravensburg é uma Free City Não é? É uma Free City Então não posso atacar Declarar a guerra diretamente nele Mas ele é aliado de Usburg e de Nuremberg Podem Não vai me adiantar É Não adianta tomar nenhum território aqui Porque Não vai me ajudar a declarar uma guerra Em alguém Que eu preciso fazer Força Relígio Ah Você se primeiro deu Reparei Essas coisas Sai da guerra É aqui Vocês vão se posicionar Aqui perto de Castela Não posso aclamar De quando? Posso Hello there Esfrizia Esfrizia Obviamente Aceito Enforço Relígio Tem que colocar algum território Numa guerrinha agora? Acho que não Ah Pronto Mas ele nem me respondeu Aceitou? Ok Menos mal Ele ia ter me respondido Ah Call for Pizza E obviamente Os Estados Papais Quantos milhões de anos Esse cara tem? Sério 71 Galera É isso Eu vou encerrar esse episódio A coisa tá tensa Eu tô começando a ficar tenso Nessa Nessa guerra aqui Mas Mas é isso É isso Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau